Notícia boa, pessoal, notícia muito boa. O programa Desenrola, que é uma das promessas do presidente Lula, vai começar a funcionar a partir de março. O que é o programa Desenrola? É a condição que aquelas pessoas que estão com o CPF negativado, que não conseguem pagar suas dívidas, possam renegociá-las de forma a que possam pagar e saiam dessa condição onde não podem obter crédito. Imaginem só, as pessoas vão poder alongar o seu financiamento e vão poder reduzir os juros. Isso com um fundo de cerca de 20 bilhões de reais que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil terão à sua disposição. É um programa muito importante para que o povo brasileiro possa voltar a consumir. Desses 70 milhões de pessoas que estão negativadas, a maioria ganha menos de dois salários mínimos, que é exatamente a faixa que será beneficiada. Portanto, você que está com problema, ou se você conhece alguém que está com problema, já sabe, a partir de março vai poder renegociar sua dívida e voltar a ter um crédito em qualquer loja, em qualquer financiamento no Brasil. E aí E aí